Bom, o nosso trabalho é a área, mas a gente tem que fazer o mesmo orçamento que foram degradados. É isso aí, a mulher. A questão do nosso conhecimento do nosso veículo, a sequência de carbono, além disso, a mulher também foi inspirada no primeiro período da paisagem, mas, consequentemente, nós nos encontramos em contas e proporcionar a primeira vez que a sua própria fábrica. Sim, eu preciso da tecla que está na SEMEI, mais também, que nos tem no uso de mudas, o histórico do local, que é o dado de 40 graus de escadinho ali, avaliação da área desejada, tipo de escola, suporte e ajuda técnica, que vai ser o acompanhamento que nós faremos, com certeza de que graças, coisas, as coisas, coisas, as coisas, coisas, coisas que são, e o nosso projeto é sim, como um objetivo, conscientizar as pessoas, de que não é já um exercício para nós mesmos, como para ajudar o meio ambiente. E foi quando eu disse, eu falo, a encolha é nossa, a responsabilidade é nossa, a estrutura é nossa. Segundo a nossa vez, a interação é a gente vir no nosso curso. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as áreas onde a gente tem que realizar o projeto. No caso, seria aqui na escola e numa área fora da escola, que ainda a gente está organizando o que está realizando o meu trabalho. Vamos saber mais sobre o que foi a única área disponível, então a gente está realizando o projeto. E é uma área que, evidentemente, está um pouco desgraçada. E com as árvores, a gente está realizando bastante a paisagem, assim, para a gente, para as pessoas que vêm e vão estar aqui, vão estar vendo. E até, por exemplo, assim, o ambiente. E também a gente sabe o que tem que ser feito. Alguma coisa que nós estávamos fazendo, por exemplo, seria a drenagem, porque vocês sabem que a gente tem um acúmulo de água quando chove. E o acendelhamento do solo. E também o canto de grama, colocar grama nos locais. Bom, a árvores de chica é uma árvores de produtos e frutos. A árvores de chica é uma árvores de produtos e frutos e frutos e frutos e frutos e frutos e frutos. A árvores de chica é uma árvores de chica. Seja tanto pela favela florada ou por qualquer outro aspecto, estético e especial. Não obstante muito, a árvores tem que matéria de três qualidades. Obviamente, frutos e frutos, que a carácia não soubesse, além da sensação de proteção tecnológica. Nós escolhemos duas, que é a revetar, que é essa daqui, e a pau-cigarro. Bom, a árvores de chica é uma árvores de chica, não tem raízes agressivas, além de ter um belo conhecimento. Geralmente, vai ser meio branco ou rosa, como se está bem naquilo. Pode amigar. E também o pau-cigarro. Ela vai ter uma artesina agressiva multiornamental. Ela também é conhecida como cigarreia, caqueira, caça perucosa ou aleluia. Ela vai estar em todo lugar, com o clínico, com o clínico, com a matéria.